Olá, muito boa noite pra todo mundo. Nesta ribeira onde a vida escorre ligeira, a comitiva novidadeira do Terra Viva DBO na TV já correu trecho arrecadando notícia e informação pra dividir com os companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro e nessa intenção tá de novo aqui na frente da televisão, seguindo o costume e começando a função com a apresentação da nossa prosa brindeira do dia. Depois de manifestar um comportamento ligeiramente diferente do que seria o normal e estava sendo esperado, a cotação do leite e dos seus derivados voltou a andar de acordo com a variação da oferta e da demanda, que é o fundamento principal de qualquer mercado, né? Esta é a conclusão a ser tirada dos resultados apresentados pelo segundo leilão de maio na plataforma GDT, a Global Daily Trade, que funciona mais ou menos como uma grande bolsa internacional de negociação e influencia o setor leiteiro no mundo inteiro. O caso acontecido, conforme o relatório distribuído na praça pela organização do evento, foi que o preço médio dos produtos negociados chegou a US$ 3.861 por tonelada, com um aumento de 3,3% em relação ao pregão anterior realizado duas semanas antes. Contrariamente ao que tinha sido registrado naquela ocasião, desta vez o volume total de mercadorias apresentado para a venda diminuiu, somando 18.561 toneladas, ou 3,5% a menos do que no primeiro leilão do mês. Destrinchando o papelório e prestando atenção na evolução de cada produto, a maior alta foi da manteiga, que subiu 5,1%, fechando o dia no valor de US$ 6.931 por tonelada. O leite em pó desnatado foi para US$ 2.629, o que representou um aumento de 3,5%, enquanto o leite em pó integral, que é o derivado negociado em maior quantidade na GDT, saiu por US$ 3.408, com reajuste de 2,9%, fazendo sempre a mesma comparação. A parte principal da explicação para esta situação atual é que, com o despencamento da rentabilidade nos países que são os maiores fornecedores de laticínios do mundo, os fazendeiros apertaram o investimento na atividade e a produção encurtou. A questão é que, pelo tamanho desse esmagrecimento, o carretão deveria estar subindo a ribanceira numa toada bem mais ligeira. Mas isso não está acontecendo, entre outros motivos, porque a China, que é o maior importador do setor, andou aumentando substanciosamente a sua própria produção. O caso agora é de esperar para ver como é que esta arribada geral na praça internacional vai influenciar os preços no Uruguai e na Argentina. Mas é certo que alguma alta vai acontecer também aqui na nossa vizinhança, né? E aí vai ficar mais complicado para os importadores brasileiros continuar inundando o mercado com produtos estrangeiros. Pois tomara mesmo, né? E dando continuação nesta nossa função novidadeira, conforme a gente faz toda segunda-feira, tirante alguma desconjuminação, o assunto que está preparado para ser destrinchado e fatiado neste momento é o andamento da negociação do mercado do boi magro e da reposição. De acordo com o relatório mais recente da Scott Consultoria, em São Paulo, os preços das fêmeas de reposição tiveram alta, enquanto quase todas as categorias de machos caíram. Nos últimos sete dias, contados de quinta-feira passada para trás, as cotações do bezerro de ano e do garrote caíram 3,4%, enquanto a do boi magro teve um recuo de 1,7%. Já o bezerro de desmama foi o único que subiu, com uma alta de 2,5%. Para as fêmeas, todas as categorias foram reajustadas para cima. A bezerra de desmama aumentou 4,5%, a bezerra de ano 2,2%, a novilha 1,3% e a vaca magra 0,6%. A possível falta de chuva, combinada com a diminuição do poder de compra do consumidor no final do mês, devem pressionar as cotações para baixo na próxima semana. Em Goiás, a relação de troca piorou para todas as categorias. Agora, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, o pecuarista pode comprar o equivalente a 2,1% bezerros de desmama, 1,9% bezerro de ano, 1,7% garrote e 1,4% boi magro. Quando a boiada chegou aqui na roda desta gameleira copada, uma vaca mais erada resolveu se encostar no jeito de quem está querendo descansar. Pois então, respeitando a vontade dela, a gente vai fazer aqui uma parada ligeira, mas não vai demorar quase nada e é já que a nossa lida marchadeira será retomada. Aguarde! Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja, no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Reparando no rumo que o carretão está embicado e pelo lado que o vento está batendo no eito e considerando ainda que normalmente a exportação de carne aumenta na metade derradeira do ano, o 2024 está com o jeito de que vai entrar para a história dos embarques do produto brasileiro daqui para o estrangeiro. Este é um dos destaques do nosso quadro Hoje no Portal, que é uma produção do pessoal do portal DBO, especialmente para a gente aqui da televisão. Boa noite, Andréia Fogaça. Olá, Cisnei. Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais um Hoje no Portal. As exportações brasileiras de carne bovina e natura seguem batendo recorde em volume no primeiro quadrimestre do ano. A expectativa para este mês é de atingir 190 mil toneladas. Caso alcance este volume, será um recorde também para o período. Sazonalmente, nós exportamos mais nos segundos semestres, principalmente a partir de setembro e outubro. Então, se essa máxima prevalecer, a gente deve exportar um pouquinho mais no segundo semestre, sim. Então, as exportações devem continuar aquecidas por essa questão sazonal. O Oriente tentando fazer estoques antes do congelamento dos portos. A China, que costuma se preparar de maneira organizada para o Ano Novo Chinês, que acontece em janeiro, mas no segundo semestre eles já começam a se preparar para esse evento, importando um pouco mais. Então, a perspectiva para o segundo semestre é levemente mais positiva. A entrevista completa com a diretora da Agrifato, Lígia Pimentel, você acompanha no portal DBO e no DBO Play no YouTube. Já está no ar o e-book especial sobre manutenção preventiva de equipamentos e instalações pecuárias elaborado pela DBO. Disponibilizado gratuitamente no portal DBO, o material detalha os caminhos em prol da conservação de itens vitais para as fazendas, como equipamentos de contenção, balanças, coxos, bebedouros, cercas e currais. Para saber mais sobre o e-book, acesse portaldbo.com.br. E na entrevista da semana, o jornalista Ivari Júnior conversa com o consultor da Farsul, José Fernando Pivalobato, sobre os impactos e prejuízos do excesso das chuvas no Rio Grande do Sul para o setor agropecuário. Os gauchos enfrentam a maior catástrofe climática que se tem em notícia no Brasil. A indústria está comprometida em 90% e o seu pujante agronegócio está em frangalhos. Para nos desenhar esse cenário de guerra, nosso convidado de hoje é José Fernando Piva Lobato, ex-professor titular da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atual consultor da Federação da Agricultura do Estado, a Farsul. Apesar do momento difícil, mestre, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Ivariz e a DBO, pela oportunidade. Não digo boa, mas eu digo uma tarde. Esperamos que seja o reinício da reconstrução de uma vasta área do Estado do Rio Grande do Sul. E como é que está esse cenário para o agronegócio? Vamos por partes, Ivariz. Na região da enxurrada, perdas enormes, devastação completa. As primeiras cenas que estão sendo vistas e que mostram as águas tendo baixado nesta região, mostram um cenário de devastação por completo. Casas que se foram. Instalações caseiras, galpões, breves, mangueiras, se foram. Mortes de animais, mortes de pessoas. O cenário, eu costumo dizer, que é ainda inimaginável o que nós veremos quando, de fato, as águas baixarem. Isto é um risco. Nós estamos praticamente num constante pensamento naqueles que tanto sofreram, ou perderam até a vida, nesta tragédia realmente climática enorme aqui no Rio Grande do Sul. Houve uma concentração extrema de chuvas intensas, 600, 700 milímetros, num curto espaço de dias, até muito bem florestadas, mas com arregamentos de solos, de águas, trancando as condições. É um cenário realmente triste, difícil e que vai demandar tempo a economia do Rio Grande do Sul se recuperar. Eu gostaria que o senhor desenhasse, por exemplo, porque tem áreas que a gente vai ver o solo lavado, áreas que vai passar por erosão, que você tem que trabalhar tudo isso de novo, até para pasto. A gente sabe que a atividade leiteira, por exemplo, depende muito de logística e as vacas não podem esperar para ser ordenhadas. Como que notícias o senhor tem desse fronte? No setor de gado leiteiro, que foi a zona da grande incidência da enchente, propriedades pequenas ou médias na produção de gado leiteiro, de leite, há situações de falta de ração, de silagem, porque foram lavadas, há perdas de animais e também onde é possível retirar o leite das vacas por falta de acesso, por falta de logísticas, esse leite está sendo tirado e sendo posto fora, por falta de acesso aos centros das empresas que coletam e beneficiam o leite. Para a gente ter uma noção, quando a gente fala em pecuária, nós temos uma parte importante que está livre, que fica ali no sudoeste do estado, mas no entorno de Porto Alegre você tem uma produção de leite importante. Sim, os acessos estão extremamente dificultados. Vi um cenário de quatro tratores puxando uma carreta carregada de grãos. Isso é quatro tratores puxando uma carreta, num trecho extremamente pequeno. Você imagina essa dimensão disso aí em todo o estado. Porque mesmo onde não teve muita enchente, não teve essa barredura de sol e de estradas, nós tivemos chuvas. E os acessos internos são de terra. Então, há muito trecho interrompido e um sacrifício enorme para ser vencido. Nas grejas leiteiras, por exemplo, muita coleta do leite está interrompida, eles retiram o leite das vacas, fazem a ordenha e tem que pôr fora. Porque as vacas precisam ser ordenhadas. Mas a queda na produção nessas propriedades caiu com cerca de 50%, porque está faltando alimentação às vacas. Eu fico pensando também nas instalações das propriedades, inclusive abastecimento de energia elétrica. Também. Há cerca de 130 mil pontos ou unidades sem energia elétrica, também por falta da companhia, os seus trabalhadores, terem acesso para a correção dos problemas que lá estão. O senhor acredita que é possível uma reconstrução planejada até para proteger essas propriedades de uma nova catástrofe como essa? Eu creio que, na medida do possível, as propriedades tendo partes mais altas, o centro de manejo, a própria residência do produtor, terá que ser alocada em pontos mais altos. E algo também que eu penso, cada vez mais, nós temos reservas forrageiras para situações atípicas como esta. Sempre se proclamou por reservas, reservas, afinal nós temos um inverno bastante frio, que se diferencia do resto do Brasil, e reservas forrageiras sempre foi proclamada como necessária. E agora, por um outro problema, que é essas devastações de chuvas intensas, lavadura do solo, erosão grave que nós temos, e também todo o aporte forrageiro que ali estava instalado. Eu falei aqui com o José Fernando Piva Lobato, ex-professor titular da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e atual consultor da Federação da Agricultura do Estado, a Farsul. Este foi mais um DBO Destaque. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO. E logo após o Terra Viva DBO na TV, você confere a entrevista completa no portal dbo.com.br. Lembrando que assinantes da revista DBO tem acesso exclusivo a vários conteúdos aqui no portal. Assine a DBO. Há 42 anos, ao lado do pecuarista. O Hoje no Portal fica por aqui. Uma ótima semana pra vocês e até mais. Tchau! O dia cresceu e esquentou no último chapadão, antes da boca do sertão. E nessa hora, a boiada chegou aqui na beira do ribeirão da Fazenda Encantada, que é onde a comitiva costuma fazer uma parada ligeira. E depois de um rápido descanso nesta ribeira, a gente retoma ali da marchadeira em instantes, pedindo a atenção dos amigos e amigas presentes aqui neste salão para o noticiário e para o nosso comentário a respeito do mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete avisadeira. Com o frio ajudando a estiagem a prejudicar mais ainda a qualidade da pastagem, o fazendeiro está sendo obrigado a vender a boiada para aliviar a carga na invernada. E o resultado é que a nossa praça boiadeira agora está largada na descida da ribanceira. É só um prazinho assim de quase nada e é já que a gente vai voltar. Aguarde! Para quem é boiadeiro por inclinação e está nessa lida amando do coração, engordar o pantaneiro é, de primeiro, motivo de grande satisfação. Mas sendo isso também meio de sobrevivência, é da sabedência do companheiro que a boiada engordada tem de render algum dinheiro. E por esse motivo a gente passa a fazer a recitação do fato vivido e passado com a arroba do boi gordo no mercado. Já faz um bom tanto de dias que a pastaria está apresentando sinais de perda de qualidade e de capacidade de continuar sustentando a boiada. E por esta razão, conforme já é da sabedência geral, os companheiros e companheiras fazendeiros já estão tomando providências para diminuir a lotação, né? O que quase ninguém estava esperando é esta friagem que está tendo a serventia não desejada de piorar os efeitos da estiagem. E até já fez o peão tirar o pala lá do fundo da mala em boa parte das principais regiões de criação e comercialização de animais do país. De qualquer maneira, a questão aqui, a oferta de gado terminado, que já tinha aumentado bem desde o meado do mês presente, está ficando cada vez mais desapertada. Ao mesmo tempo em que, no frigorífico, a câmara fria já está lotada de mercadoria. A questão é que, mesmo com o fortíssimo crescimento da exportação que está sendo acontecido este ano, mais ou menos 75% da nossa produção de carne ainda fica aqui no nosso terreiro. E o problema é que, com o mês já nos seus dias derradeiros, o consumidor brasileiro está com a algebeira até a aliada de tão vazia, né? Aí, com o açougueiro tendo plena consciência de que a inapetência da sua freguesia só vai sarar depois da virada do calendário com o pagamento do salário ao trabalhador empregado, o movimento também está esmagrecendo no mercado de carne com osso no atacado. Aqui na Praça Paulista, que serve de referência para os outros estados, a carcaça casada de macho inteiro registrou, nesta segunda-feira, mais uma redução de 4,4% em relação ao começo da semana passada, sendo negociada agora a exatamente R$ 14,00 o quilo. Passando o traço e fechando a conta, o resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 12 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, sendo que o companheiro boiadeiro ficou em grande desvantagem na negociação, porque em todas estas praças consideradas, a arroba caiu. A lista destas dez estadas foi encabeçada por Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, onde a queda foi geral, com o boi voltando para R$ 195,00 e a vaca para R$ 183,00, a prazo e ainda para descontar o fungural. Caiu tudo também em Cuiabá, a capital de Mato Grosso e no sudoeste do estado, com o macho descendo para R$ 210,00 e a fêmea para R$ 190,00. No mesmo tireiro de Morro Abaixo, foi o norte matogrossense, que trabalha agora com o boiá R$ 205,00 e a vaca a R$ 185,00. Em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, a forçada acertou só a cotação da fêmea, que foi cortada para R$ 195,00. A mesma coisa aconteceu em Goiânia, a capital do Goiás, onde a vaca já não está valendo mais do que R$ 183,00. No sul da Bahia, a Ventania derrubou o macho para R$ 200,00 redondos e a fêmea para R$ 185,00. R$ 200,00 também é o valor do boi em redenção do Pará. No Acre, o macho está custando o absurdo de R$ 175,00 e a fêmea a micharia de R$ 165,00. No sudeste da Rondônia, a vaca piorou igualmente para R$ 165,00. No norte do Tocantins, o fazendeiro está sendo obrigado a entregar macho a R$ 200,00 e fêmea a R$ 175,00. E no Rio de Janeiro, a vaca descambou para R$ 185,00. Se for só para fazer rima, Juriti combina com manduri, mas na vida dos bichos do sertão, cada um tem sua lida e função e na galhada onde a vespa faz seu ninho, o passarinho não é besta de fazer sua morada. E a serventia dessa consertação é mostrar a sabedoria da natureza que soube ordenar a criação com beleza e harmonia, pondo cada coisa no seu devido lugar. Estas trovinhas que a gente recita aqui no fechamento da nossa função de todo dia, falando dos amores, das dores e das alegrias do povo de todos os sertões brasileiros em forma de poesia, foram todas colhidas no terreiro da minha lida versejadeira e depois de serem reunidas e devidamente organizadas, foram publicadas nos quatro livros da minha série Versinhos de Caipira, estes aí que estão aparecendo na fotografia que continuam rodando os rincões do país inteiro na mão dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não. Se o amigo e amiga que ficaram até agora aí na frente da televisão escutando a nossa falação quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou a coleção inteira, podem me chamar no meu telefone particular que é o 11-98-224-1807 repetindo 11-98-224-1807 ou mandar um e-mail para Sidney Mask ou arroba uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E com a tarde morredeira espichando as sombras da invernada, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBL na TV já vai anunciando a retirada e se despedindo do povo desta freguesia mas já deixa a garantia de voltar para uma nova função novidadeira amanhã às 6 horas e às 8h30 da manhã e mais tarde às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então. Tchau, tchau.